Misturei mel na maisena e me surpreendi com o resultado. E para começar, em recipiente vamos adicionar 4 colheres de sopa de maisena, 3 colheres de sopa de mel, não necessariamente tem que ser a maisena, qualquer amido de milho dá certo. Agora a gente vai misturar tudo isso muito bem, até se transformar em uma pastinha. E quando já estiver assim, vamos adicionar 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de leite integral. Agora vamos misturar tudo isso muito bem, até que toda essa misturinha fique muito bem homogênea. E quando ela já estiver assim, já está no ponto ideal. Aqui vou adicionar um pouco de sabonete, mas é totalmente opcional, a quantidade fica totalmente a gosto. Adicionei 2 colheres de sopa e vou voltar a misturar muito bem. Depois de tudo muito bem misturado, já está pronto para uso. E para fazer o uso, é muito fácil. A gente vai colocar um pouco do produto sobre a nossa pele, pode ser usado em qualquer área do nosso corpo. Vamos esfoliar. E logo em seguida, é só enxaguar normalmente. Além de deixar a pele super macia, deixa ela super hidratada, sem contar que tira toda a pele morta e tem um efeito clareador ótimo. E essa foi mais uma dica, aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí